Quando nós vamos iniciar o capítulo 39 da primeira parte do Tânia, Likutea Marim, Sefer Shil Beinonim, Livro dos Beinonim. No final do capítulo anterior, quando nós analisávamos a questão da Kavanah, da intenção presente no cumprimento das mitzvot, o mesmo por trás do estudo da Torá, naturalmente na oração, a importância é o efeito, o alcance da Kavanah, da intenção, da devoção. Então, nos foi explicado que na Kavanah das mitzvot, quando um Yehudi pratica as mitzvot, ou seja, ele realiza na prática a mitzvah acompanhado de uma Kavanah, mas existem dois níveis dependendo de onde se origina essa Kavanah, essa intenção. Fazer a mitzvah com intenção significa fazer acompanhado de um sentimento de devoção. Esse sentimento pode ser um sentimento motivado por amor a Deus, ou um sentimento de temor e reverência a Deus. Mas nisso também existem dois níveis e duas categorias, como nós observamos. Existem aqueles sentimentos que foram gerados pelo pensamento, pelo intelecto da pessoa. A pessoa se esforçou, meditou, contemplou, se concentrou em assuntos relacionados à grandeza de Deus, e com isso acabou estimulando o seu coração, gerando sentimentos de atração, amor a Deus, ou de reverência a Deus. E, em contrapartida, existem sentimentos que a pessoa não gerou, não criou, mas apenas revelou, fez despontar dentro de si, aflorou. Aqueles sentimentos inatos que todo Yehudi possui dentro de si, que estão presentes no fundo, no âmago da alma de um Yehudi, chamado Havame Sutert, o amor dormente, aquele sentimento oculto que todo Yehudi tem dentro de si, na sua alma divina. Mas é necessário trazer à tona que isso permanece oculto, às vezes reprimido até, pela presença e atuação intensa da alma animal, as tendências físicas, corpóreas, os desejos do corpo. Então, isso acaba mantendo esse sentimento reprimido. E quando Yehudi consegue trazer isso à tona? Na realidade, ele não criou o sentimento novo, mas ele revelou um sentimento que já estava dentro de si. Então, nós explicamos que a diferença entre esses dois tipos de sentimentos é a mesma diferença que existe entre o ser humano e o animal. O ser humano é dotado de intelecto e de livre-arbítrio, portanto, quando ele escolhe ter um determinado sentimento, ele se concentra nas meditações que vão levar aquele sentimento, aquela emoção, que vão despertar aquela emoção, vão fazer surgir aquele sentimento. Então, se fala que essa é uma conduta característica e única do ser humano. Por outro lado, quando a pessoa apenas, entre aspas, desperta dentro de si o sentimento inerente já presente na sua alma, que estava intrinsecamente dentro dele, desde o seu nascimento, por natureza, por herança dos nossos patriarcas antepassados no nosso DNA espiritual, por assim dizer, por assim chamar. Então, na realidade, essa é uma atuação instintiva por parte do Yehudi. Ou seja, ele aqui está revelando e fazendo-se manifestar um sentimento que ele já possuía dentro de si. Então, isso é como uma reação instintiva. E isso é uma característica dos animais. Os animais não possuem livre-arbítrio. Os animais não são dotados de intelecto. Portanto, eles não têm discernimento. Eles têm sentimentos. Eles têm emoções. Mas eles agem de forma instintiva. Eles se sentem atraídos por aquilo que eles sentem que é bom, é benéfico a eles, etc. Como sentem medo e temor daquilo que lhes ameaça. Ele nos diz, Quando o Yehudi está revelando o sentimento que ele já possuía dentro de si, de certa forma, essa é uma atuação instintiva. E, portanto, nesse aspecto espiritual, ela se assemelha à atuação do reino animal. Baseado nisso, o que a gente entende é que, se não bastasse até agora, a gente já tinha estudado sobre a alma divina e a alma animal. Na verdade, esse assunto não é a primeira vez que o Tânia toca nele. Quem se recorda? Mas, de qualquer maneira, enfatizando. Antes a gente já falava sobre a alma divina e a alma animal. E agora, dentro da própria alma divina, a gente vê que também existe uma certa divisão de categorias. Existem aqueles que ou são dotados, possuem uma alma divina, ou exercem potencial de tal forma que essa alma divina gera sentimentos baseados no intelecto, na meditação, na concentração. E, portanto, isso é chamado de uma alma divina, uma espiritualidade com características humanas. E, ao mesmo tempo, existe ainda, falando da própria alma divina, aquele que também cultiva amor e temor a Deus, porém, é aquele amor instintivo, é aquele amor que já estava presente dentro dele, ele não criou um sentimento novo. Então, como essa é uma reação, de certa forma, instintiva, então, mesmo se tratando da alma divina, isso é considerado uma espiritualidade, entre aspas, de atuação, de reação animal. Isso que nós estudamos, em outras palavras, no final do capítulo anterior. Essas diferenças entre os sentimentos e, portanto, os níveis que são atribuídos a eles. Continuando com esse assunto, agora no capítulo 39, se aprofundando no poder da Kabanai, no seu alcance, da intenção, devoção, baseada nos sentimentos espirituais que a pessoa cultiva dentro de si de amor e temor reverencial a Deus, nos fala, já que existe esse tipo de sentimento, que é um sentimento elevado, sublime, amor a Deus, temor a Deus, temor, como reverência a Deus por respeito, reverência a Deus, temor de contrariá-lo, de tanto amor que se tem, mas enquanto isso é apenas resultado do sentimento intrínseco que já existia na pessoa de forma inata, do amor dormente que estava já presente dentro dele, que é a herança, etc., que ele não cultivou, isso é uma atitude, uma reação instintiva por parte da pessoa, nós falamos que isso é uma conduta similar ao dos animais. endossando, fortalecendo, esse conceito elabora mais o alterável e nos diz o Mipnei, Zegam, Ken, Nikraim, Amalachim, Bexem, Hayot, Behemot, essa natureza animal da Kabanai inferior, essa Kabanai é considerada inferior porque a pessoa não meditou, não refletiu, não criou essa Kabanai, quando se trata de uma Kabanai instintiva, descrita acima, que nós falamos que ela tem essa condição, mais associada ao reino animal. Então, esse é o mesmo motivo, é também a razão pela qual os anjos são chamados, na literatura bíblica, nas escrituras sagradas, de Hayot. Hayot seriam animais selvagens, e Behemot, que faz alusão a animais domesticados, mais quadrúpedes de domesticados. Kedirti, conforme está escrito, conforme consta no versículo, na visão famosa da carruagem de Ezequiel, Upnei, Ariela, Yemin, Begomer, Upnei, Shorme, Asmol, Begomer. Então, a respeito dessa visão cabalística, esotérica, que o profeta Ezequiel teve, que ele vislumbrou, por assim dizer, uma carruagem celestial, na qual os anjos tinham a cara de um leão do lado direito, a cara de um boi do lado esquerdo, etc. Então, aqui são linguagens metafóricas, mas, de qualquer forma, nós vemos que a escritura se utiliza para ilustrar os conceitos mais profundos, esotéricos, essa visão, à base de muitos conteúdos essenciais na Kabbalah. Ah, ela se utiliza como metáfora aqui de animais. O semblante, a cara de um leão, de um boi, etc. Uma águia, enfim. Então, por que a Torá, quando a Torá está fazendo referência aos anjos, na realidade, nessa visão de Ezequiel, ele estava vislumbrando os agentes celestiais superiores, anjos elevados, por que a escritura, por que o Tanakh, por que a Torá compara eles com animais, com feras, com animais? Então, nos explica, o Alter Hebe, os anjos são comparados a animais. Sabe por quê? Porque não possuem livre arbítrio para adquirir o entendimento próprio de Deus, baseado no intelecto e o seu serviço. Os anjos possuem um grande conhecimento de Deus, muito maior, inclusive, que o nosso. Até dos Sanequim mais elevados, nas alturas celestiais espirituais onde eles se encontram, eles têm acesso a um conhecimento muito elevado da divindade, porém, eles não possuem livre arbítrio. Esse conhecimento não foi um conhecimento adquirido e conquistado por eles, por escolha deles, por trabalho e empenho deles. Eles não se empenharam para adquirir esse conhecimento. Não foi através do intelecto dos anjos, por mais que eles possuem qualidades e capacidades intelectuais, faculdades intelectuais, mas aquilo que eles obtiveram de conhecimento de Deus não é fruto do seu intelecto ou do seu serviço espiritual, do seu empenho. Seja por meio de temor reverencial, seja mesmo que os anjos podem expressar um temor muito elevado a Deus, uma reverência sublime, ou seja, por meio de amor a Deus que eles também possuem, mas esses sentimentos elevadíssimos que os anjos possuem, ainda assim, é para eles meramente instintivo. Não é fruto de esforço, não é fruto de trabalho próprio, não é fruto e resultado de livre-arbítrio de escolha pessoal deles. Isso é algo instintivo. Quem age aqui de forma instintiva? Os elementos, os membros do reino animal. Por isso, já que os anjos também, mesmo que em um nível elevadíssimo, eles cultuam a Deus com amor elevadíssimo, com temor sublime, mas já que tudo isso é instintivo, como consta no Zohar e Mejana Parshat Pinchaz, por isso, eles são comparados, eles são chamados no texto sagrado das escrituras com o nome de animais. É utilizada a metáfora de animais para descrevê-los. E por isso, também, ele nos diz que por isso, os sadikim são considerados superiores aos anjos. Então, uma vez que mesmo esse serviço espiritual realizado pelos anjos elevados que estão associados à carruagem divina, por assim dizer, de acordo com a profecia de Ezequiel, uma vez que eles cultuam a Deus mais com amor e temor e reverência instintivos, isso é característica do reino animal, por isso, de fato, eles acabam sendo chamados com esses nomes do reino animal, nomes de feras, de animais, selvagens, domesticados, etc. E por isso, também, a qualidade do sadik, justo, elevado, espiritual, as almas aqui, e mesmo a alma do sadik aqui embaixo, com toda a grandeza e ação positiva do sadik impecável, mas mesmo assim elas se encontram abaixo do nível dos anjos. Mas, na prática, os sadikim são considerados os mais elevados. Aquele sadik serve a Deus com amor e temor que ele gerou através do seu esforço, com sua meditação, com sua concentração, e não é fácil no mundo físico materialista nosso, com necessidades e desejos corpóreos a pessoa se concentrar em coisas abstratas, coisas espirituais, divinas, elevadas, mas o sadik fez isso e, a partir disso, ele despertou dentro de si sentimentos genuínos, verdadeiros, de fato, de amor, temor a Deus. Por isso, essa situação o coloca acima do próprio nível espiritual dos anjos. Isso se fala por mais que os anjos eles têm uma consciência de Deus maior do que dos seres humanos. Isso inclui dos próprios sadikim, mas os sadikim, apesar de terem consciência de Deus muito inferior a deles, dos anjos, mas uma vez que aquilo que eles realizam é conquistado e não instintivo, por isso, essa situação coloca-os numa categoria mais elevada, na mesma proporção que o ser humano está numa categoria mais elevada que os animais que só agem por instinto, ele nos elabora esse assunto mais dizendo e aqui mais uma vez o Altareme vai entrar numa certa geografia cabalística, como traçando um mapa de acordo com a cabalá, com o nível espiritual que é alcançado através de almas, através de anjos, através de intelecto, de emoções, ou quando eles são instintivos, ou quando eles são fruto de meditação, então ele vai nos falar em termos cabalísticos qual o nível onde chega cada uma dessas expressões espirituais, cada um desses serviços espirituais. Então ele vai nos elaborando isso, nos dizendo que se fala porque o departamento celestial de almas da maioria dos tzadikim, o departamento, a morada, habitação das almas dos tzadikim, da maioria deles, é no mundo superior, aquele mundo de características intelectuais, que é o mundo de bria, traduzido depois de Atzilud, depois do mundo mais elevado da emanação, bria, que seria traduzindo literalmente criação, mas que está associado aos atributos, ou lá está enfatizado os atributos intelectuais da divindade. Então é lá o departamento da morada, habitação das almas dos tzadikim, enquanto que o departamento da morada da maioria dos anjos é no mundo inferior a bria, o mundo abaixo, que é aquele mundo onde prevalecem os atributos emocionais, por assim chamar, atributos de cunho emocional da divindade, que eles prevalecem no mundo de etzira, no chamado mundo da formação abaixo de bria. Portanto, nós vemos que as almas dos tzadikim, elas alcançam um mundo espiritual mais elevado, uma morada, um nível espiritual, mais alto, e mais uma vez, explicando, já que o trabalho espiritual de amor e temor dos tzadikim é baseado no intelecto que gerou, na sua concentração, meditação contemplativa que gerou essas emoções, e intelecto ou os atributos intelectuais, eles prevalecem no mundo de bria, que é mais elevado que etzira, etc. enquanto que o serviço a Deus é baseado em amor e temor instintivos, isso é algo que está ligado, que está desprovido do intelecto, não foi motivado pela meditação, mas sim algo espontâneo e instintivo a nível emocional, então isso fica associado, isso tem um alcance limitado até o mundo de etzira, que é onde prevalecem os atributos divinos de cunho emocional. E aqui o Altarev nos traz mais um adendo com colocações cabalísticas, agarrar, berraim e o Bistam Malachim, ele faz aqui uma observação nos dizendo, ressalva, que isso se trata sobre anjos de forma geral, que eles se encontram, a sua morada, o seu departamento é no mundo de etzira, da formação. Mas ele nos traz, consta na cabalá que existem anjos mais elevados, anjos muito elevados, cuja morada, cujo departamento se encontra também no mundo de Bria, acima de etzira, no chamado mundo da criação, que esses anjos de certa forma eles também têm uma participação, por assim dizer, intelectual na geração, criação dos seus sentimentos com os quais eles cultuam a Deus, e amor, e temor, etc. Como é trazido no adendo do Zohar, que mesmo entre esses anjos chamados de Hayotakodes, os animais ou feras, sagrados, toda uma linguagem metafórica, existem também aqueles cuja atuação é mais instintiva, e existem também aqueles que atuam mais através do intelecto que eles têm, aqueles que estão atuando e gerando amor e temor a Deus, e dessa forma adoram a Deus, baseado nesse sentimento gerado pela sua compreensão dos anjos, então eles também vão chegar ao departamento, ao mundo de Bria, que é onde se encontram as almas dos grandes tzadikim com os katubets haim. Em outras palavras, nós vemos que tudo aquilo que está relacionado, está fortemente associado e é gerado pelos poderes intelectuais, que eles estimulam, eles despertam o sentimento, então o alcance deles chega até o mundo de Bria, o departamento do mundo de Bria, criação, e até anjos que eventualmente também exercem essa faculdade também chegam lá, enquanto que os anjos comuns eles se restringem ao mundo de Etzirá, que é aquele mundo onde prevalecem os atributos de cunho emocional, e da mesma forma também já que prevalece a emoção, os sentimentos instintivos que levam o anjo até a pessoa a servir a Deus, o alcance deles vai ser o mundo de Etzirá. Só em parentes comentaristas do Tânia, eles até analisam porque que o Alter Rebbe nos traz tudo isso, e no Sefer Shebenonim, no livro que é voltado para os Benonim, não só para Tzadikim, e aqui o Alter Rebbe entra até nos níveis, nos distintos níveis alcançados por anjos, que a maioria dos anjos, o departamento deles é Etzirá, mas alguns chegam a Embriá, etc, e ele acaba nos dizendo que os Tzadikim estão acima dos anjos, o departamento da morada deles é no mundo de Embriá, enquanto que a maioria dos anjos é no mundo de Etzirá, então, por que isso é relevante para nós? Então, há aqueles que explicam que com isso, em primeiro lugar, o Alter Rebbe quer enfatizar a grandeza e a importância do serviço que nós realizamos, do nosso serviço a Deus, que vem à custa do nosso esforço, do nosso empenho, ou até a necessidade da meditação, da concentração, do esforço até intelectual para gerar sentimentos, que isso é algo tão elevado, a ponto de superar, em termos de níveis espirituais, aquilo que os próprios anjos são capazes, os anjos em geral são capazes de atingir, e mais do que isso, além disso, talvez até como um consolo para o Benoni, para aquela pessoa que talvez tenha uma capacidade ou paciência intelectual limitada, e ele não tem toda essa disposição de se concentrar em coisas abstratas, em coisas espirituais elevadas, e menos ainda conseguir, a partir dessa meditação, gerar sentimentos, etc., e como a gente falou, ele vai pelo caminho mais curto, que também é complexo, o caminho mais curto seria despertar, fazer abrochar aquele sentimento intrínseco, que já existe dentro dele, de amor a Deus, que contém dentro de si também reverência a Deus, etc., então talvez até para que a pessoa não se subestime, se auto-subestime, para que a pessoa não se diminua, achando que isso é pouca coisa, então como o Alter Ebe vem nos esclarecer aqui, mesmo que talvez você não tenha conseguido gerar um amor e temor através de meditação, de reflexão, de aprofundamento intelectual, etc., a única coisa, entre aspas, que você conseguiu foi apenas, entre aspas, despertar o amor a Deus, o amor instintivo, aquele amor latente que já existe dentro de si, não pense que isso é pouca coisa, você está em boa companhia, porque todos os anjos, a grande maioria dos anjos, ou seja, mesmo que isso talvez limite o alcance do serviço espiritual da pessoa, que vai chegar somente até o mundo de Etzirá, sua alma vai se elevar até o plano de Etzirá e não até Briá, mas você não está em má companhia, pelo contrário, mesmo com isso, você está num nível similar de todos esses anjos da visão da carruagem de Ezequiel. Enfim, continuando nas palavras do Alter Ebenu Tânia, segue o Alter Ebenu nos explicando agora, ele nos especifica, nos detalha isso mais, explicando a diferença que existe entre o mundo de Etzirá e o mundo de Briá, entre esses dois níveis, essas duas plataformas espirituais, ele nos diz, e o mundo de Ebenu Tânia, e o mundo de Etzirá, sendo a distinção entre esses dois mundos, de Etzirá e Briá, de cima para baixo, o mais elevado de todos é a siluta e a manação, abaixo dele, Briá, criação, abaixo de Briá, e Etzirá, formação, até o mais baixo de todos, a sial da ação. Estamos agora comparando Briá com Etzirá, sendo a distinção entre os dois mundos, esses dois mundos, que o mundo inferior de Etzirá, onde os anjos estão localizados, é iluminado somente pelos poderes emocionais, pelos poderes dos atributos, dos chamados atributos emocionais do abençoado infinito, a saber, amá-lo, temê-lo, reverenciá-lo, etc., que isso são expressões de sentimentos, de emoções, então, esses sentimentos sublimes, essas emoções elevadas, para com Deus de amá-lo, de reverenciá-lo, etc., eles, o alcance deles, a morada deles, o departamento deles, é Etzirá, onde prevalecem esses atributos de cunho emocional, e os poderes intelectuais não predominam ali, no mundo de Etzirá, conforme explicado nos livros cabalísticos, lá estão presentes de forma evidente, a Seis Sefirot de cunho emocional, por isso, ele nos fala, como está escrito no Tikkunesor Yetziráim, que a Seis Sefirot emocionais de Atzilu, na linguagem cabalística, nas metáforas místicas, tem o seu ninho, entre aspas, em Etzirá, ou seja, onde elas predominam, prevalecem, onde elas habitam, no mundo de Etzirá, ou seja, o mundo de Etzirá, é no mundo de Etzirá, que as emoções divinas prevalecem. Por isso, vai nos dizer nas escrituras, os anjos, eles servem a Deus 24-7, sem interrupção, dia e noite, servindo a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, expressando sentimentos a Deus, sem descanso, e as modalidades de trabalho deles são, de acordo com as descrições proféticas nas escrituras, postar-se com reverência e temor. Se descreve como os anjos têm essa postura, como eles se apresentam diante de Deus, com todo, não só respeito, temor, reverência, visto que cada grupo de anjos está associado a uma forma específica de reverência, cada um tem a sua forma de expressar seu temor, como está descrito toda a hoste do anjo Gabriel à esquerda, então isso expressaria temor. Por outro lado, enquanto o serviço da hoste do anjo Micael, à direita, está associado ao aspecto de amor, etc., conforme consta no Zoar. Portanto, uma vez que a atuação dos anjos está baseada em sentimentos e emoções que eles expressam para com Deus e esses sentimentos são instintivos para os anjos, não foram gerados através de intelecto, por isso o departamento ou a morada deles onde é, no mundo de Etzirah, porque nesse mundo de Etzirah é onde habitam, onde prevalecem e se evidenciam aseis e sefirot, dicuinho emocional dos atributos divinos, isso em relação ao mundo de Etzirah. Aval, Poderes intelectuais do abençoado infinito, nesse mundo de Briá, abaixo de Atziluto, que predomina, prevalece, o que está evidenciado são os poderes de cunho intelectual, dos atributos divinos, dos três poderes de atributos intelectuais, sendo tais poderes a fonte das emoções, como nós já vimos no Tânia, chamadas mãe, como a mãe dos filhos, também os poderes intelectuais são a mãe que gera os sentimentos e raiz delas, das emoções, como consta no Tikkun Ezoar, a mãe suprema, na linguagem cabalística, a mãe suprema se refere a Sefirah de Binah, tem seu ninho, sua morada, sua habitação, nas três Sefirot intelectuais do trono, o trono celestial aqui faz alusão, o trono refere-se ao mundo de Briá, de acordo com os escritos cabalísticos, por isso, diferente de Yetzirah, no mundo de Briá, o que está em evidência, é o intelecto, os poderes, os atributos intelectuais, e centralizados na Sefirah de Binah, chamada Ima-Ila, mãe suprema, e que ela engloba dentro de si as três Sefirot intelectuais, etc., Por isso, o mundo intelectual de Briá, já que nesse mundo que prevalece são os poderes intelectuais, ele é o repositório das almas dos Tzadikim, ele é a morada onde se encontram as almas dos Tzadikim, porque é uma vez que os Tzadikim servem a Deus com temor reverencial e amor. Os anjos também servem com temor e amor, e na verdade com um sentimento mais intenso do que seres humanos mortais de carne osso, mas os Tzadikim, eles servem a Deus com esses sentimentos que são resultantes da cognição e reconhecimento da grandeza do abençoado infinito. Esses sentimentos os Tzadikim cultivaram através de meditação, através do seu intelecto, através de esforço de concentração, e isso está ligado com o plano intelectual, não é meramente instintivo, isso é produto, fruto do livre-arbítrio, da escolha da pessoa, do Tzadik, do seu esforço pessoal e intelectual. Então ele nos diz, conforme mencionado assim, mas a gente já viu no capítulo 17 anteriormente, que é uma vez que os Tzadikim, que a gente já viu no capítulo 17 anteriormente, Esse amor é um amor gerado pelo intelecto, derivado de binada concentração, do entendimento, do conhecimento na grandeza de Deus. Nós vimos que esse amor do Tzadikim, quando gerado pelo intelecto, é chamado de desejo do coração, ou seja, há um sentimento, uma emoção presente no coração, mas esse desejo foi estimulado, É algo muito profundo, é algo muito sólido, algo muito elevado, porque foi gerado pelo intelecto e do desejo do coração, se forma uma vestimenta para a alma, que lhe permite habitar no mundo de Briá. Então é esse sentimento elevado, gerado pelo intelecto do Tzadik, que vai criar essa roupagem especial, essa vestimenta especial, que vai lhe habilitar a chegar ao mundo de Briá, ou seja, que a alma do Tzadik possa habitar até nesse mundo mais elevado, o qual, como será explicado depois, mais adiante no capítulo, nós vamos ver que esse mundo é chamado Jardim do Éden Superior. Segundo consta no Zohar e nos comentários, na Parashah Vayakhel. Então o Zohar lá explica que através dessa reuta de liba, dessa vontade profunda no coração, dessas emoções profundas que são geradas pela meditação e concentração, o que os sadikim conseguem, com isso eles criam uma vestimenta especial para suas almas, que lhes permite adentrar no Gan Eden Superior, no Paraíso Superior. Então essa reuta de liba, essa vontade do coração, esse sentimento profundo e sólido, é derivado da meditação, da concentração, da reflexão na grandeza de Deus. E uma vez que é sabido também que, assim também está explicado, que Gan Eden Aelyon, o chamado Paraíso Superior, está associado com o mundo de Briá, enquanto que o Gan Eden Atahton, o chamado Paraíso Inferior, está associado com Yetzirah. Mas já que o mundo de Briá é aquele mundo no qual predominam os atributos intelectuais, portanto aquele amor profundo que o tzadik desenvolve, baseado no seu intelecto, na sua meditação, reflexão, isso vai habilitar sua alma a chegar até o mundo de Briá, esse mundo mais elevado que, portanto, ele se torna o departamento amorado, o repositório das almas dos tzadikim, que eles servem a Deus com amor e temor, que estão vinculados e derivados do intelecto, o que os coloca, então, numa posição espiritual acima dos próprios anjos. Estamos no capítulo 39, no início dele, quando o Alteraba estava nos elaborando o tema da Kavanah, da intenção, devoção a Deus, e nós vimos que existe aquela intenção baseada em emoções que foram geradas pelo intelecto, em contraste com aquela devoção que é consequência de emoções instintivas, e nós vimos que as emoções geradas pelo intelecto são chamadas de característica humana, enquanto que aquelas emoções, entre aspas, apenas instintivas, são associadas com os animais, que eles também agem só de forma instintiva, não são dotados de intelecto, de livre-arbítrio. Da mesma maneira, nós vimos que os próprios anjos também, uma vez que eles não têm livre-arbítrio, na maioria dos casos, todas as emoções sublimes e elevadas de amor e temor a Deus que eles expressam, são instintivas, por isso eles são também chamados, comparados com animais. Também ele nos fala que dentro dos próprios seres humanos, dentro das almas dos Yaudim, talvez mais particularmente dentro de Ben-Nunim, aqueles que não têm a capacidade intelectual de concentração, de meditação para gerar sentimentos, eles vão, entre aspas, apenas despertar os sentimentos inatos que existem dentro deles, sentimentos para com Deus de amor, para com Deus que inclui dentro de si também o temor, e isso é considerado algo ainda instintivo, portanto o alcance do instintivo é até o mundo de Yetzirá, enquanto que do intelecto que gerou os sentimentos chega até o mundo de Briá. Continua o Alter Eben nos diz, ainda explicando os níveis cabalísticos, onde chegam cada um desses serviços espirituais, Ele nos esclarece que isso que falamos, que as almas dos tzadikim, que cultuam a Deus, que cultivam dentro de si sentimentos de amor, temor a Deus, a partir do intelecto, derivados da sua meditação, da sua concentração na grandeza divina, é isso que nós falamos, que o alcance deles chega até o mundo de Briá, nos esclarece o Alter Eben, que isso se refere a Neshamot, a Neshamot, propriamente dita, já vimos outras vezes no Tânia, que a própria espiritualidade nossa, a própria alma divina, ela se subdivide em dimensões, no Midrash está escrito que a alma possui cinco nomes, mas não são apenas nomes, de acordo com a Kabbalah, esses nomes indicam dimensões, níveis distintos de espiritualidade, os dois mais elevados, chamados Hayá e Echidá, eles são mais envolventes, e não estão presentes de forma interna, manifesta, são até raros, e etc., mas os três níveis básicos seriam Nefesh, Ruach e Neshamah, que levam esses nomes, portanto, de acordo com o que explicam os nossos livros, isso é baseado nas próprias escrituras, como nós vamos ver, o nível de Neshamah, o nível espiritual, a dimensão chamada Neshamah, é aquela dimensão espiritual que está associada e vinculada ao intelecto, quando o intelecto da alma divina está voltado para os temas divinos, espirituais, etc., então isso coloca em evidência, ou isso traz à tona até esse nível mais elevado da alma, a alma chamada de Neshamah, Neshamah alma, Ruach, o nível abaixo disso seria o espírito, etc., esse é o nível de espiritualidade que está associado e vinculado ou a predominância das emoções, dos sentimentos, quando há mais sentimentos, ou talvez instintivos, mais do que intelecto, então o que prevalece é o nível de espiritualidade chamado Ruach, o espírito, e abaixo de ambos se encontra Neshamah, que Neshamah é o nível básico, é o nível elementar, básico, de ordem prática, funcional, ou seja, aquele que faz, realiza, mesmo talvez desprovido, de sentimento ou desprovido, de entendimento, mas a ação prática realizada, com alguma motivação, talvez até de subordinação, etc., mas de qualquer forma ele nos diz isso, que as almas do Tzadikim conseguem, através desse sentimento gerado por meditação e reflexão, chegar até o mundo de Briá, isso se refere apenas à dimensão mais elevada de suas almas que são chamadas de Neshamot, a Neshamah. Essa associação com o mundo de Briá não se aplica a todos os níveis da alma do Tzadik, mas somente a seu componente intelectual, isto é, exclusivamente, aquele que é chamado, dentro da espiritualidade, de Neshamah, e não a Nefesh e a Ruach. Isso inclui apenas essa dimensão mais elevada da alma do Tzadik, que é chamada, em geral, quando a gente fala de Neshamah, hoje em Embrax fala da alma, mas aqui Neshamah, de forma mais específica, de forma mais precisa, nos escritos cabalísticos, se refere ao lado intelectual, divino, o lado intelectual da espiritualidade da alma, que isso é chamado de Neshamah. Porque essa parte da alma, a Neshamah, alimenta uma consciência expandida, ela tem uma consciência maior expandida ao largado de Deus, o que é chamado de Mochim de Gadlut, do Abençoado, Infinito, Aval, Bechinata, Aruach, Sela Tzadikim, Vechenshar, Kolde, Shavot, Yisrael, Shavdo, Etashem, Bodechilu, Rechimu, Amesutarot, Belev, Klalut, Yisrael, Ele nos diz, então, o que se eleva até Briá, é apenas essa dimensão mais alta da alma do Tzadik, em termos espirituais, chamada de Neshamah, mas os poderes emocionais das almas do Tzadikim, que isso estaria associado à dimensão intermediária da sua espiritualidade, o chamado Ruach, o Espírito, e igualmente nós vamos ver que o mesmo se aplica a todas as outras almas de Israel, que não são esses Tzadikim, com essa capacidade intelectual elevada, aqui não é apenas QI, consciente de inteligência, aqui é um consciente de inteligência espiritual, de saber conduzir o intelecto para as coisas abstratas, elevadas, espirituais e divinas, então, aqueles que não possuem toda essa capacidade e qualidade, como esses Tzadikim, e, portanto, eles servem a Deus por meio das emoções inatas, eles não conseguem meditar, refletir tanto e criar esses sentimentos, mas apenas despertar e aflorar o sentimento que já possui dentro de si, com temor reverencial e amor, naturalmente dormentes no coração de todo Israel, então, uma vez que aqui o que foi ativado é apenas o lado emocional, sentimental, e não gerado e derivado do intelecto, eles não sobem para lá, eles não conseguem se levar até o mundo de Briar, que como nós já vimos no mundo de Briar, no mundo espiritual de Briar, onde prevalecem e predominam os atributos de cunho intelectual, da divindade, portanto, lá só chega e atinge aquele serviço que é baseado em emoções, porém, provenientes, derivadas do intelecto, da meditação, de qualquer maneira, ele nos fala que o mundo de Briar é o departamento, a morada, a habitação das Neshamot, do nível Neshamah, da dimensão Neshamah dos Tzadikim, e não do próprio Ruach, ou Nefesh dos Tzadik, das dimensões inferiores da sua espiritualidade. Então, o conceito de Neshamah está ligado com a intelectualidade, está escrito no versículo em Jov, Benishmat Shakai Tevinem, que se fala lá, se associa Neshamah com Tevinem, com o entendimento, enquanto que Ruach, nos livros cabalísticos citrais, está associado com as emoções, no Sadiqim, que servem a Deus com emoções, mas geradas pelo intelecto, então, eles fazem com que o nível mais elevado da sua espiritualidade, que é o nível de Neshamah, chegue até o mundo de Bria. De qualquer forma, se diz que o lado sentimental, emocional, do serviço deles, ou seja, que isso está associado com o Ruach, o lado emocional, isso não chega até o mundo de Bria, permanece em Yetzirah. Então, isso que nós falamos que o departamento da morada, o alcance do serviço do Sadiqim, vai até Bria, isso se refere especificamente à dimensão da Neshamah do Sadiqim, e não de Ruach e Nefesh. O próprio Ruach e Nefesh, mesmo do Sadiqim, ele permanece num plano similar ao de todos os outros Yeudim, que não conseguem toda essa meditação, reflexão e etc., e que, portanto, o alcance espiritual do seu serviço, do serviço emocional instintivo, acaba parando, entre aspas, acaba permanecendo no mundo de Yetzirah. Porém, há uma exceção, ele nos diz, é interessante saber e conhecer isso de acordo com a Kabbalah, mesmo se tratando de nós, tomara que se trate de nós, tomara que a gente consiga, se não meditar de forma tão especial para criar sentimentos, mas pelo menos que a gente consiga aflorar, trazer à tona o sentimento de amor a Deus que a gente já possui dentro de nós. Então, mesmo que o alcance disso seja até Yetzirah, como nós falamos, nos dias especiais, dias espiritualizados, dias elevados no nosso calendário, como no dia do Shabbat, ou início do mês judaico, se diz que, então, esse serviço espiritual nosso pode acender, pode se elevar de Yetzirah para Briah até o mundo mais elevado de Briah, através de um amudo, como ele vai nos explicar aqui, almas comuns não podem entrar no mundo de Briah, porque não estão aparelhadas, não estão capacitadas para isso. Como nós falamos, é somente a meditação, reflexão na grandeza de Deus que cria vestimento apropriado, que vai permitir a alma entrar nesse plano espiritual. Então, as almas comuns não entram em Briah, exceto no Shabbat, na Lua Nova, o nosso Rosh Chodesh, o início do mês judaico, é sempre na Lua Nova, quando todos os mundos, de acordo com o Zoar, nessas datas especiais, todos os mundos sobem um degrau, os mundos se elevam espiritualmente, e dessa feita, nesses momentos especiais, até as almas comuns conseguem se elevar. Como elas se elevam na metáfora cabalística, através do canal, há um canal, um conduto que vai do Jardim do Éden inferior ao Jardim do Éden superior, sendo, como a gente já explicou, o Jardim do Éden superior se refere ao mundo de Briah. Então, essas almas, quando elas passam, nesses dias especiais, todo o Shabbat, ou uma vez por mês, no Rosh Chodesh, quando passam ao Jardim do Éden superior, então, naquele momento, elas podem deleitar-se com Deus e regozijar-se com o raio, o reflexo da presença divina na linguagem do Talmud. Então, isso acontece não só com as almas comuns, mas também com as dimensões inferiores das almas da espiritualidade dos Tzadikim. Então, durante o tempo todo, somente a espiritualidade maior dos Tzadikim, que é aquela da Neshama, que pode estar associada e presente no mundo de Briah. Mas a gente falou que Ruach e Nefesh, os níveis espirituais mais baixos da alma do Tzadik, o espírito Nefesh não tem esse acesso. Mas, nessas datas especiais, mesmo o Ruach e Nefesh dos Tzadikim, como as almas de todo Israel, de forma geral, que servem a Deus com amor e temor intrínsecos, com amor e temor instintivos, instintivos inatos que possuem dentro de si, por mais que, de forma geral, elas só atingem o mundo de Yetzirah, mas em Shabat e Rosh Chodesh elas têm uma elevação para Briah, para o plano superior, através desse canal, desse conduto, que leva do Gan Eden inferior para o superior, e chegando no mundo de Briah, quando essas almas atingem esse nível mais elevado, o Gan Eden, o paraíso superior. Então, o que acontece no paraíso superior? Qual o cardápio? Então, no paraíso superior há um grande deleite, um prazer imenso, um prazer máximo a uma criatura, que a gente nem é capaz de entender e apreciar isso aqui, onde nós estamos nesse mundo físico, corpóreo e materialista. Mas se diz que o prazer máximo é de ter, regozijo, deleite em Deus, contemplando e captando o brilho da própria Shekinah, da presença divina, isso acontece e se manifesta de forma mais intensa no mundo de Briah, através da compreensão, entendimento, captação, apreensão, que as almas têm lá, têm acesso a isso, seja uma vez que nesse mundo predominam os atributos de cunho intelectual, por isso se fala que isso causa um enorme prazer e deleite sobre, a partir, relacionado com Deus, e esse prazer, esse deleite vem dessa captação, desse reflexo da Shekinah, conforme ele vai nos explicando em seguida, que ele nos explica o jardim do Éden superior, isso é o prazer máximo do céu, o prazer máximo que uma criatura pode ter, isso se encontra nesse conceito chamado Gan Eden, o paraíso no seu nível superior, onde, qual o endereço, onde se encontra, o endereço físico, mas onde se encontra o Gan Eden superior? Encontra-se no mundo do intelecto, o mundo de Briah, por quê? Porque para o intelecto criado, o intelecto criado pode ser tanto de uma criatura humana como de uma criatura angelical, mas para qualquer criatura, para qualquer intelecto criado, não há regozijo nem deleite verdadeiros, não há maior prazer se não aprender com o intelecto do que esse, de aprender, de captar com o intelecto, entender com lógica e reconhecer com a mente tudo o que lhe seja possível entender e aprender da abençoada luz infinita, a qual, por certo, não pode ser conhecida diretamente, mas apenas por meio da Chochmah e Binah de Deus que brilham lá no mundo de Briah, ou seja, o que acontece no mundo de Briah? Por isso, lá se encontra o Gan Eden superior, que é o lugar máximo de prazer e deleite onde merecem estar as almas dos sadikim, etc. Então, se diz que aquilo que qualquer criatura e particularmente um ser humano não é capaz de captar por causa das suas limitações com todo o QI, não só QI como nós falamos, com toda a capacidade intelectual, mesmo capacidade espiritual, nós somos seres de carne e osso limitados, corpóreos no mundo físico, material, portanto, o que a gente pode captar de divindade é algo relativo e algo subjetivo, algo limitado. Porém, quando a alma está desincorporada, quando a alma se elevou até o plano de Briah, como acontece com as almas dos sadikim, ou mesmo as almas das pessoas comuns quando atingem esse nível em Shabbat e Roshro, Deus, e se encontram, são colocadas no mundo de Briah, no mundo de Briah, brilham, iluminam as faculdades, os atributos de cunho intelectual de Deus. Então, aquilo que a gente não consegue captar através da nossa intelectualidade, da nossa espiritualidade, porém, quando a gente, quando a nossa alma tem acesso e se encontra no mundo de Briah, no chamado Gan Eden Superior, lá, através dos atributos intelectuais divinos, pode-se captar, pode-se ter uma ideia, pode-se aprender, captar algo, um reflexo da Shekinah, isso causa o maior prazer possível, a maior realização e plenitude que uma criatura pode obter. Então, isso que ele nos diz, aquilo que não poderia, não pode ser conhecido de forma direta por nós, mas apenas por meio da Chochmah e Binah de Deus, que brilham no mundo de Briah. Então, isso acontece naquele mundo e por isso lá se causa todo esse prazer elevado para a criatura, por isso é chamado Gan Eden Superior, e por isso ele se encontra no mundo de Briah, porque é onde estão essas faculdades intelectuais e é essa captação, essa consciência, essa internalização através do intelecto que vai trazer a plenitude e a maior realização e prazer para a alma, para a criatura. Mas, as zohot, neshamot, têlo lalot lema'a meha lachim, av se abedou badechil o rechim o tivíim leved, haino mipnei se al-yedad dhechil o rechim o shala, he mitkafia sitra chra melubas et be gupam, bein bebe 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 e aqui pode vir uma reclamação entre aspas pode vir uma reclamação do sindicato dos anjos parece que aqui há uma injustiça nós acabamos de dizer ou falamos anteriormente que assim como as almas das pessoas aqui dos benonimos que não são tzadikimos que não tem o poder de concentração todo o sentimento deles é apenas instintivo e por isso é chamado de uma espiritualidade entre aspas a nível até animal e não aquela humana intelectual discernimento livre-arbítrio mas só instintivo quase um reflexo condicionado instintivo e os anjos também são assim mas agora nós falamos nós vimos dos escritos da cabalá que mesmo essas almas comuns para não chamar de medíocres limitadas em certas ocasiões elas têm acesso ao mundo de Briar ao Ganédan superior mesmo que elas só serviram a Deus só servem a Deus de forma instintiva com as emoções naturais inatas sem ter criado através de intelecto nenhum sentimento seja como os anjos então por que essas almas têm ascensão mesmo que temporária e os anjos não por que os anjos não têm acesso ao mundo de Briar quando eles adoram a Deus cultuam a Deus com amor e temor até mais elevados do que os nossos dos sadikim de uma forma espiritual muito intensa mas já que isso é instintivo não é gerado pelo intelecto não foi criado e conquistado por eles então eles eles se restringem a estar no mundo de Yetzirah e por que então as almas se elevam então isso que nos explica Walter Hebe agora essas almas têm permissão para subir ao mundo de Briar esse plano mais elevado acima dos anjos que permanecem em Yetzirah apesar de que aparentemente elas não são melhores que os anjos pois seus mas por que que então isso acontece porque as almas levam uma grande vantagem o que lhes alavanca o que serve de mola propulsora o que possibilita para elas essa elevação que os anjos não dispõem então ele nos diz pois seu serviço a Deus se baseia somente no temor reverencial e no amor inato ou seja assim como nos anjos é apenas algo instintivo e não em algo gerado pelo emprego da mente mas essas almas podem subir a Briar por que que elas têm esse acesso nessas datas especiais porque possuem uma vantagem em relação aos anjos e qual é essa vantagem que esses sentimentos mesmo que inatos mesmo que apenas instintivos presentes nas almas na sua atuação aqui nesse mundo o que elas causaram o que causou esses sentimentos seu temor reverencial e amor fazem a citra ahra citra ahra é o outro lado o lado contrário que do chá a santidade é o lado oposto ao bem seu amor reverencial e amor a Deus fazem a citra ahra dentro do corpo delas dessas almas ser subjugada ou seja que com esse sentimento as almas conseguem um resultado muito elevado que é o de subjugar o lado físico corpóreo as paixões paixões físicas corpóreas ou o egocentrismo ou a possessividade o lado animal da pessoa os anjos não tem esses problemas e eles não tem essas características então os únicos que conseguem dobrar a citra ahra que conseguem rebaixar a citra ahra com seu trabalho espiritual são os seres humanos são as almas incorporadas e isso não é pouca coisa como a gente aprendeu no Tanya baseado no Zohar na Kabbalah que isso produz um efeito extraordinário na verdade e esse é o propósito da criação são essas almas com seu temor reverencial e amor elas fazem a citra ahra dentro do corpo dela ser subjugada o que não ocorre com os anjos que eles são desprovidos de corpo físico e grosseiro eles não tem os problemas eles não tem nem a característica física e grosseira nossa portanto eles não tem esses conflitos com a citra ahra por isso os anjos permanecem sempre no mundo de Yetzirá e apenas as almas que podem em ocasiões especiais ascender todas as almas para o mundo de Briá em Shabbat e Rosh Chodesh como nós falamos porque os anjos não tem esse conflito com a citra ahra portanto eles não produzem aquilo que é chamado de Itkafia ou Itafra eles não tem que rejeitar a citra ahra ou até transformá-la convertê-la enquanto que as almas mesmo que servindo a Deus apenas com emoções inatas elas conseguem rechaçar a citra ahra se absendo do mal ou fazendo o bem às vezes a citra ahra quer dar colocar letargia e paralisar a pessoa para não fazer o bem a pessoa negando-se a atendê-la com isso ela rejeita a citra ahra e atrai uma luz divina especial no mundo se diz essa é a grande vantagem das almas que por isso elas são também recompensadas pois essas almas uma vez que essas almas possuíam possuíam livre arbítrio para escolher o mal os anjos não tem esse livre arbítrio e no campo espiritual onde eles se encontram não existe nada de mal e nem tem essa opção mas as almas onde estavam no nosso habitat aqui possuíam livre arbítrio para escolher o mal Deus nos livre e em vez dele e do mal escolheram o bem para subjugar a citra ahra e com isso enaltecer a glória do santíssimo bendito seja conforme diz o zoar isso produz um efeito espiritual elevadíssimo que desencadeia uma revelação divina especial e essa revelação então intensa como a vantagem da luz proveniente da escuridão nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão conforme mencionado assim mas a gente já mencionou isso essa vantagem da escuridão sobre a luz desculpe a vantagem da luz proveniente da escuridão ou quando a própria escuridão é transformada em luz a luz que é obtida da própria escuridão que essa é uma luz com uma qualidade maior e especial como a gente já mencionou portanto uma vez que através de Itkafia e essa Itkafia é a rejeição do mal somente é produzida pelas almas incorporadas e não pelos anjos já que isso desencadeia uma revelação de luz divina superior uma luz divina tão grande que essa luz que veio da escuridão a partir da escuridão que se transformou em luz isso causa até uma vantagem nesse brilho nessa luminosidade e isso dá uma vantagem para as almas acima dos próprios anjos que por mais que ambos aqui estão servindo a Deus de forma instintiva mas para as almas se permite elevar-se esporadicamente em tempos de tempos em tempos para o mundo de Bria isso que continua Alterebe nos dizendo agora Alterebe também traça mais uma distinção aqui uma nuance especial uma certa diferenciação entre o sujeito e o objeto vamos chamar de sujeito aqui as almas com a sua atuação seja aquelas que atuam com amor derivado do intelectus sadikim ou seja aquelas que trabalham só com amor inato instintivo ou benônimo etc tanto aquelas de nível mais humano aquelas de nível entre aspas mais animal dentro da própria espiritualidade do bem e nós falamos aqui do alcance que chega se chega só chega a Yetzirá ou chega a Briá não é? e a distinção mas aqui agora o Alterebe nos traz também uma outra distinção uma diferença que se aplica depende do que a gente está falando aqui do que se trata tratando-se das almas em si da própria alma vamos chamar isso de sujeito ou do objeto do seu trabalho espiritual ou aquilo que elas objetivaram aquilo que elas produziram ou seja Torá Mitzvot ou as boas ações que elas realizaram nós vamos ver que há uma distinção uma diferença em que nível espiritual se acopla a cada uma desses elementos isso que ele nos esclarece agora tratamos acima cabalisticamente falando do endereço espiritual das almas bem como do local local não físico mas nível espiritual em que elas ficam temporariamente no Shabat e na Lua Nova no Rosh Chodesh porém nós não analisamos o que acontece com a Torá e o serviço divino que elas produzem essas almas a Torá e Mitzvot que elas produzem em que nível se estabelecem onde ficam onde permanecem a Torá as Mitzvot a oração a Kavanah que elas realizaram e há uma diferença há uma distinção a Toratá então isso que nós falamos que as almas por assim chamar intelectualizadas chegam até a Briá enquanto que as almas mais a nível emocional e instintivo permanecem em Yetzirá isso é em relação às almas propriamente ditas que é o interessante o produto produto da realização das almas atinge um grau mais elevado do que as almas em si enquanto as almas a gente falou permanecem em Yetzirá ou Briá nos mundos de Yetzirá ou Briá porém a Torá a Torá que elas produziram estudaram aprenderam as Mitzvot que elas realizaram são literalmente absorvidos nas 10 sefirot do mundo cabível cada uma do seu respectivo mundo ou seja quando foi a nível emocional as 10 sefirot de Yetzirá quando foi a nível intelectual as 10 sefirot de Briá existe uma diferença entre o mundo em si o mundo de Briá o mundo de Yetzirá e as 10 sefirot presentes nesse mundo as 10 sefirot são 10 atributos de Deus as 10 sefirot estão unificadas com Deus enquanto que o mundo em si por mais espiritual elevado que seja é visto como algo a parte algo distinto portanto as almas chegam até o mundo de Yetzirá por impulso emocional instintivo ou até o mundo de Briá através do intelecto e dos sentimentos gerados por ele porém Torá e Mitzvot respectivos de cada um quando gerados de forma instintiva pelas emoções chegam até as 10 sefirot de Yetzirá e quando geradas pelo sentimento derivado do intelecto chegam até as 10 sefirot de Briá e daí elas são literalmente absorvidas nas 10 sefirot do mundo cabível que são verdadeira divindade pois a luz infinita luz de Deus está fundida com a sefirot da maneira mais perfeita possível diferente e acima dos mundos espirituais em si então isso que ele nos fala na verdade em cada um desses 4 mundos dessas dimensões existe o mundo propriamente dito existem as 10 sefirot presentes e atuantes dentro dele as 10 sefirot são divindade em cada mundo como nós explicamos acima a diferença entre o mundo de Briá e Etirá quais os tipos quais as sefirot que prevalecem em cada um mas isso tudo a gente estava falando do mundo de Briá do mundo de Etirá que lá seria o repositório seria a morada das almas para onde elas se elevam onde elas permanecem as almas em si não se integram com a sefirot elas não são absorvidas pela sefirot que são atuação e força divina são uma expressão da divindade mas a Torah a mitzvot que as almas produzem sim são completamente integradas e absorvidas nas 10 sefirot de cada mundo o serviço espiritual que cada alma realiza naquele respectivo mundo é absorvido pela sefirot nisso também nessa elevação existe essa distinção essa variação entre amor e temor de que forma eles foram gerados e produzidos isso que ele vai nos explicando mais precisamente o que determina qual mundo o serviço divino da pessoa vai alcançar é se ele foi inspirado por trabalho contemplativo intelectual ou por sentimentos inatos da alma então o serviço motivado por temor reverencial e amor gerados intelectualmente esse serviço seja de estudo da Torah seja de prática de mitzvot seja de devoção na tefilah na reza sobe as 10 sefirot de briás integrando com elas se absorvendo dentro delas enquanto o serviço motivado por temor reverencial e amor e amor naturais sobe as 10 sefirot de etsirah mais uma coisa importante a se notar aqui que é algo básico na cabalá e é importante saber que quando a gente fala de 10 sefirot mesmo de etsirah de briás as 10 sefirot de todos os mundos elas estão interligadas e elas há uma sinergia entre elas há uma unificação entre elas mesmo que cada uma está numa dimensão distinta ou abaixo ou inferior mas ela continua ligada às 10 sefirot do mundo superior acima dela isso que ele nos diz que dentro das 10 sefirot e essa é a vantagem do alcance de Torá em Mitzvot que a alma produz mais do que o alcance que a própria alma realiza conquista para si que nós falamos a alma consegue ela própria chegar ou no mundo de etsirah ou no mundo de briás mas Torá Mitzvot que ela produz ela consegue fazer com que sejam absorvidas nas 10 sefirot de etsirah ou de briás e o que isso significa ele nos diz é importante salientar que dentro das 10 sefirot de etsirah estão enredadas as 10 sefirot de briás do mundo acima por sua vez dentro das 10 sefirot de briás estão enredadas as 10 sefirot de atsilut e as 10 sefirot de briás estão fundidas ali em atsilut perfeitamente enquanto que as 10 sefirot de atsilut estão perfeitamente fundidas com sua fonte emanadora que é o abençoado infinito que é a essência de Deus portanto por tabela quando Torá Mitzvot mesmo aquelas instintivas chegaram até as 10 sefirot de etsirah mas as 10 sefirot de etsirah estão enredadas ligadas as 10 sefirot de briás que por sua vez estão ligadas as 10 sefirot de etsirut e as 10 sefirot de etsirut estão completamente unificadas integradas perfeitamente integradas com a divindade portanto Torá e Mitzvot que as almas produzem acabam ligadas a sefirot e aqui mesmo que seja só de etsirah acima de briás mas as 10 sefirot são divindade porque dentro delas estão revestidas no final as 10 sefirot de etsirut por tabela elas estão associadas a sefirot de etsirut que como dissemos estão perfeitamente integradas com Deus e elas englobam todas as 10 sefirot de todos os mundos subsequentes ou inferiores portanto existe essa vantagem essa grandeza na elevação da Torá e serviço espiritual que a alma produz que elas são englobadas são absorvidas nas 10 sefirot que são pura divindade isso acontece com o objeto com o Torá Mitzvot boas ações que as almas as pessoas realizam todavia embora o serviço produzido pelo editor que ele realiza suba a Deus até a sefirot isso não ocorre com as almas a ascensão das almas é mais limitada que não são absorvidas nas 10 sefirot divinas e permanecem nas chamadas câmaras e repositórios de Briá ou Yetzirá então essa é a diferença que existe entre o sujeito e o objeto entre as almas por si só e o trabalho espiritual que elas produziram e realizaram seja mesmo uma alma mais elevada que serve a Deus com amor e temor derivados da meditação contemplação intelectual e etc e aqui se explica por que que realmente é assim por que que existe essa limitação da elevação da alma em relação a Torá e Mitzvot na verdade a gente já aprendeu sobre isso no capítulo 35 e apenas recapitulando em primeiro lugar a gente tem que lembrar aqui que por mais que a gente fala que a alma divina é uma partícula da própria divindade então ela já é divindade o que que significa que a Torá e a Mitzvot se unificam com a Sefirot e as Sefirot as 10 Sefirot estão unificadas com Deus e a alma permanece só no mundo de Etzirah o Briah mas as almas são almas divinas está certo que as almas são divinas é uma partícula da própria divindade porém elas são uma partícula da divindade como como se converteu se transformou em criatura as almas as almas que foram incorporadas a alma divina pode ser uma partícula da divindade mas como a alma ela não é o criador ela é uma criatura enquanto que Torá e Mitzvot são expressão divina são expressão e manifestação do próprio criador a vontade de Deus a sabedoria de Deus ele e sua vontade ele e sua sabedoria são uma coisa só portanto Torá e Mitzvot estão plenamente unificados com Deus mais do que a própria alma mais do que a própria alma divina e como a gente já explicou anteriormente que mesmo o maior tzadik serve a Deus com pureza de espírito total sem segundas intenções com elevação sem interesse próprio etc mas no final das contas todos nós somos de carne e osso e além disso mesmo o tzadik todos nós possuímos alguma individualidade mesmo que ele tenha só bons traços de caráter etc mas a gente falou explicou no Tânia anteriormente mesmo alguém que só ama e teme a Deus mas há quem ame há quem tema ele é considerado ainda um ser à parte ele não está cada um de nós pode ter até uma individualidade espiritual muito elevada mas é uma individualidade então ele ainda é considerado algo e alguém à parte e não está perfeitamente integrado com Deus diferente de Torá e Mitzvot que são uma expressão total e absoluta apenas e tão somente da divindade e por isso o alcance de Torá e Mitzvot do objeto aqui realizado pelo Tzadik ou pelas almas alcança uma elevação maior do que as próprias almas podem atingir por isso Torá e Mitzvot se absorvem totalmente nas dez sefirot se integrando perfeitamente com a divindade aquilo que é produzido enquanto que as almas permanecem no mundo de Etzirá mundos espirituais elevadíssimos mas ainda são mundos a partes o mundo de Etzirá o mundo de Briá que ainda não são pura divindade de qualquer forma ele nos fala mesmo a alma chegando nesse mundo elevado de Briá em cada um desses níveis onde a alma se encontrar ela vai ter um deleite um prazer muito elevado em vez de realmente só que ela ainda mantém a sua existência própria a sua individualidade por isso ele nos diz em vez de realmente se fundirem com Deus como ocorre com a Torá e Mitzvot que elas produzem as almas elas apenas entre aspas apenas se regozijam com um raio um reflexo da presença divina como se fosse um reflexo mais de longe referindo-se a um raio da presença divina abençoada a luz infinita que está fundida com as dez sefirot de Briá ou Etzirá brilhando através do filtro delas de uma forma mais reduzida aquilo que as almas dentro da sua individualidade sem elas se desintegrarem desaparecerem derreterem entre aspas dentro da sua individualidade ainda presente que elas possam captar o máximo de divindade que lhes cause esse prazer elevado ele nos diz esse raio esse reflexo da Shechiná na verdade nada mais é do que a irradiação da Torá e do serviço da própria pessoa não são coisas distintas na realidade a alma está captando ela usufrui do resultado direto daquilo que ela mesma fez ela que criou essa luz de Torá de Mitzvot etc e isso diz que ela se beneficia diz que sua alma usufrui então na verdade essa irradiação ela na verdade nada mais essa recompensa da alma nesses planos nada mais é que a irradiação da Torá e do serviço da própria pessoa ou seja a luz divina da Mitzvah que ela realizou que brilha naquele mundo onde naquele mundo equivalente ao serviço da pessoa Yetzirah ou Bria veja Zor veia que pois como aprendemos anteriormente no capítulo 37 a recompensa se encosta na Mishnah na ética dos pais a recompensa por uma Mitzvah é a própria Mitzvah ou seja isso que a alma usufrui isso que a alma se deleita na realidade é fruto direto é consequência direta não é um pagamento a parte não é uma coisa externa que é dada a Mitzvah não isso é resultado direto consequência natural da própria Mitzvah que ela cumpriu da própria Torá que ela estudou e assim por diante portanto quando se fala que as almas nesses planos superiores no mundo de Yetzirah ou de Briah usufruem do raio do reflexo da Shechinah que brilha sobre elas esse brilho ele é derivado da própria Torá e serviço divino que as almas produziram ou seja daquele serviço divino que se absorveu nas dez sefirot que já mencionamos então uma vez que isso é a Torá e serviço espiritual que elas produziram aqui embaixo por isso quando a alma se eleva para os planos superiores ela aqui embaixo a gente não sente nem percebe o efeito da mitzvah grandioso ou não talvez para alguns sabe que mas para nós em geral não é que isso nos causa imenso prazer êxtase satisfação etc mas essa é a recompensa da mitzvah que no Gan Eden quando não houver os invólucros físicos o corpo a alma animal e etc lá nós vamos estar preparados e habilitados para captar o efeito das mitzvah toda espiritualidade produzida realizada então lá nessa ascensão nessa elevação as armas vão poder usufruir da Torah e do serviço espiritual que elas realizaram aqui esse é o significado que lá sachar mitzvah mitzvah a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah ou seja que vai se revelar o que era a mitzvah o poder o alcance o efeito das mitzvot que hoje nós não percebemos não captamos dado já que nós somos criaturas tão materialistas físicas às vezes um pouco grosseiras também nesse mundo terrestre mas se fala que a recompensa da alma acima vai consistir nisso vai ser derivado da própria mitzvah em si as mitzvot que a pessoa reproduziu realizou lá elas não vão ter véu e a pessoa vai captar diretamente a luz o brilho que essas mitzvot irradiam isso significa que a recompensa da mitzvah vai ser a revelação do efeito da própria mitzvah aquilo que a gente não percebia aqui lá em cima vai estar explícito e evidente isso vai trazer um enorme prazer plenitude máxima para a alma com uma realização total do efeito do efeito Obrigado.